Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila. Eu viajo o mundo com o meu marido desde abril de 2022. E nesse momento a gente tá em Lisboa, Portugal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês com a gente pra São Paulo. A gente vai passar três semanas lá, antes da nossa próxima parte da viagem, que vai ser na Ásia. Agora são sete horas da manhã e eu acordei atrasada. O meu despertador não acordou, eu ia acordar às seis. O nosso voo é 11h50, então eu quero sair daqui oito horas. Então eu tenho que terminar de me arrumar. Vou passar um protetor no rosto pra gente descer as malas. A gente tem bastante mala, a gente comprou uma mala extra. Porque a gente comprou bastante coisa e coisas miúdas assim, né? E infelizmente hoje o peso da mala tá 23kg, né? Saudade de 32kg. Então a gente quis comprar uma mala extra. Se você tiver peso extra, não paga peso a mais. Compre uma mala extra, que fica mais barato. É caro, mas fica muito mais barato do que você pagar peso extra. Como eu não fiz um tour aqui no apartamento em Lisboa, eu vou dar uma geralzinha aqui pra vocês verem. Se alguém quiser o link desse Airbnb aqui depois, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Então esse aqui é o nosso hall, vou falar baixo porque são sete horas da manhã. Elevador. E nosso apartamento. Não liga que é bagunça, tá gente? A gente tá indo embora. Então tem muita coisa pra arrumar ainda. Então ó, essa aqui é a porta. Aí entrando, essa visão que você tem. Moze. As nossas malas. O lixo que eu tenho que descer. Então essa aqui é a sala. A TV e a cozinha. A cozinha é bem minúscula, né? Realmente não é pra um apartamento pra alguém morar. Vou abrir aqui rapidinho pra vocês verem. Tem o básico da louça. Como sempre tem. Aqui tem o aquecimento da água. Aqui tem... Vou exaustor, ó. Você puxa. Micro-ondas, cafeteira. Ali é a máquina de lavar louça. Máquina de lavar roupa. Fogão, forno. E aqui vai o lixo. Extintor. Sempre tem extintor aqui. Isso não é coisa do Brasil, né? Tem extintor. Acho que não. Fica no hall. Ah, continua no apartamento no hall. É, fica no hall aqui. Fica nos apartamentos. Essa aqui é a nossa vista. Tem uma movimentação. Ah, é táxi, claro. Ó, essa aqui é a nossa rua. Tá amanhecendo agora. Amanhece... Tá amanhecendo tarde nessa época do ano. Agora vamos para o banheiro e os quartos. Esse aqui é o banheiro. O que ele disponibiliza aqui? É o tapete, as toalhas, shampoo e sabonete. Não tem condicionador de novo. Não sei o que acontece. Papel higiênico também, mas acabou. A gente acabou comprando esse aqui. E é isso. Aí tem um sabonete ali também. Ah, eles disponibilizam também o secador de cabelo. Esse aqui é um quarto. É o principal. Cama de casal. Tem armário aqui para você colocar as coisas. Tem edredom extra. Ó, tem edredom. Travesseiro extra. Uma mesinha ali. O moço estava trabalhando aqui. Aqui o hallzinho. E esse aqui é um outro quarto. Esse aqui dava minhas coisas. Né? Duas camas de solteiro. As camas são muito boas. E mais armário. Ó. Tem tábua de passar roupa. Ferro. Cabide. Edredom. E é isso. E tem uma mini cozinha aqui também. Se você vier com o filho. Sempre o último. É, sempre o último. O moço cozinhou ali as comidas dele. Ó, aqui tem alface. Né? Cenô. Que bonitinho, né? Que gracinha. Ai, que fofinho. Não sei. Pra criança. Ok. Os brinquedinhos. Só que a gente nunca viu o Airbnb, né? Não. Coisa pra criança. Ó, tem aquela cadeirinha. Eu não sei nem o nome disso. Até fala no anúncio, mas eu não tinha entendido. Ah, fala no anúncio? É, mini cozinha. Ah, não. É um mini. Não, é. Essa aqui é uma mini cozinha, mas essa aqui é uma mini mini. Café da Mãe dos Campeões que sobrou um pouco de... Esse aqui é o resto do resto. Sobrou um pão, hein? Que isso, moço? Não tem um prato. Meio, meio. Não suja prato, meu. Eu já lavei a louça, tá ali. E é isso. Eu vou descer o lixo agora. Então, se você gostou do apartamento e quiser o link, eu posso deixar aqui na descrição pra vocês. É só pedir aqui nos comentários. Agora o moço vai comer e depois vai pegar o carro. Vai parar aqui na frente e a gente vai descer as coisas para colocar as coisas no carro. E ir pro aeroporto. O aeroporto daqui é meia hora. Acho que até menos, sem trânsito. Então, tá tranquilo. Aí, chegando lá, vou mostrando pra vocês. Até a gente chegar nos pais do Felipe, que é em São Paulo. E a gente vê os gatitos. Saudades dos gatitos. E essa viagem é muito interessante, que a gente vai ganhar 4 horas. A gente vai ganhar... Amor, isso é muito engraçado. A gente vai ganhar 4 horas, né? A gente vai sair 11h50 da manhã, que é 7h50 no Brasil. A gente vai chegar às 6h05. De lá? É, de lá. De lá. Seria 11. Não, 10. É. Enfim, a gente vai ganhar umas horas. Os voos da direita pra esquerda, geralmente você chega no mesmo dia. Os da esquerda pra direita, geralmente são noturnos, porque você perde horas, né? É. Nossa, é verdade. Interessante. Aí fica uma dica, uma curiosidade do dia. Curiosidade inúteis. Quê? Curiosidade inúteis? Não, não é. Tem gente que não sabe. Eu não sabia. Quando eu viajava, não viajava de avião, né? E não teve vlog, não gravei vlog aqui em Lisboa. A gente não fez muita coisa. A gente fez coisas legais até, mas eu acabei não gravando. Toma uma foto. Eu vou deixar uma foto aqui. Vou deixar umas imagens aí da torre de Belém também, que a gente foi. A gente foi pra Cascais, a gente foi pra Sintra. E a gente não turistou tanto aqui, porque a gente nem ia parar aqui, né? O Mozi decidiu parar de última hora, então foi um pit stop. É, então por isso que vocês não vão ver vlogs aqui em Lisboa. A gente focou no trabalho, né? O Mozi tinha muita coisa pra fazer. E é isso, a gente vai voltar, com certeza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a vista, que eu achei uma gracinha esse prédio aqui da frente. Ó. Ele tem esse gramado aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. Ó. Essa aqui é a vista dos fundos. Ali dá pra ver o mar. E tem umas casitas aqui. Amanhecendo. A lua ali. Não dá pra ver, será? Ali. Tô descendo o lixo. Vou descer, eles reciclam aqui. Então eu separei o orgânico. Aqui é... Gente, essa toalha a gente trouxe de algum lugar, né? Sem querer, de um hotel. E aqui são os reciclados. E tem uma roupa aqui que eu vou doar. Então é aqui, ó, que você deixa o lixo. Aí eles separam o plástico, o vidro, ali o papel, o plástico. Eu não sei onde tá o orgânico, então eu coloquei o orgânico ali. E aqui eu deixei as roupas que eu quero doar. E a toalha que a gente trouxe sem querer. E a toalha que a gente trouxe sem querer. Eu falei que já tava, vou arranhar do lado. Aí o cara, convém, convém. Tchau, carrinho. Vamos embora. Chegamos. A gente não falou, mas o avião atrasou. Que horas que era pra sair, 11h50. E são, era pra sair as duas, né? Não atraso. Agora é 12h15, vai sair 12h30. Vai sair umas 12h30, mas... Qual que é o rolê agora? O que você vai fazer? Eu planejei um monte de coisa, mas daqui a meia hora a gente vai estar dormindo. Não, eu vou editar vídeo e... Eu vou ler. Vai ler? Vou escrever. E eu quero almoçar também. Almoço, vai almoço. Me dá licença, que eu não sei começar o almoço. Então é isso. Eu mostro almoço vegano e vegetariano, né? Só que você pediu peixe. Pediu vegetariano. Ah, também eu mostro pra você. Esse aqui é o melhor da técnica. Então dois lugares só. Sim. É. Acho que nem uma outra empresa que a gente já viajou, era padrão, assim, de dois... A gente já voltou de algum lugar que a gente ficou no fundo do cadastro. É, não, mas era uma... A gente ficou no fundo e... Tinha que pagar mais, assim, diferente. Ah, é? Ah, é? Aqui todos são, bem melhor. Só tenho que incomodar ela na hora de ir no banheiro. Tinha que pagar mais, assim, de dois... Tinha que pagar mais, assim, de dois... Playstation muito antigo. Eita. O que ela vai fazer? Chegamos... Essa é a pior parte... Essa é a pior parte. A gente tem quatro malas. Olha, eu olhei pra lá e pra cá. A gente tem quatro malas de embaixada, né? Quatro malas. Precisamos de todas. Ah, veio a tag. Olha, a gente tem air tags em todas as malas. Isso, meio que salvou a gente da última vez, né? Uma nossa foi extraviada pra Nova York. Que a gente tava indo em Los Angeles, vindo pra cá e foi pra Nova York, a mala. E a gente ficou sabendo por causa desse tag. Olha, tudo aqui. Sim. Chegamos! Não se iludam, a gente não tem só isso. A gente tem mães ali, ó. Com o meu sogro. Chegamos, vamos ver os gatitos. Né, amor? Tá. Vamos ver os gatitos. Dois novos, dois dormindo abraçadinhos. Não, não. Que tardar. Mais um elevador pra conta. O pai do Felipe não conseguiu nem subir de volta. Coitado. Quem que tá aqui? Quem é Tito aqui? O Valentino. Quem que tá aqui? Oi, Luzinha. Que amor. Gente, eu tô editando o vídeo e eu não fiz o desfecho dele. Acho que eu tava tão cansada que eu acabei esquecendo. Então, antes de finalizar aqui, eu só queria falar pra vocês como que se faz o pedido de uma refeição especial para um voo, né? Igual vocês viram que eu gravei a minha vegana e a do Felipe vegetariana. Então, seja por restrição alimentar, quando uma pessoa tem uma alergia ao certo alimento, ou restrição, se a pessoa é vegetariana ou vegana, por exemplo. Você faz o pedido, você pode, né, fazer o pedido. Até hoje, eu nunca vi nenhuma companhia aérea que não tivesse isso. Tô falando de voos longos, tá? Não aqueles voos que eles dão só o lanchinho. Tô falando de voos que tem manhã, tarde, noite, sabe? Assim, pra café, almoço e jantar. Então, você faz o pedido na hora de você comprar a passagem. Geralmente, tá ali. Tem um espaço, você tem que lembrar disso, de procurar esse espaço pra você solicitar ali. Ou ligando. Já teve vezes que a gente precisou ligar pra companhia aérea pra fazer esse pedido. Recomendo que você lembre disso, porque na hora, eu já vi, tá? Não aconteceu comigo, mas na hora, a pessoa pediu ali pra aeromoça e ela falou, não tem. Então, e foi um longo voo, né, acho que foram 13 horas de voo e a pessoa ficou sem comer. Ou ela come o que tem, né, ou ela fica sem comer. Então, lembra, se você quer uma refeição especial, faça o pedido antes, tá bom? E mesmo se você esqueceu ali na hora da passagem, ah, comprei a passagem, você pega lá e liga, tá bom? Sempre tem ali a opção de você falar com alguém pra fazer esse pedido. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um pouco mais curto, mas eu quis mesmo assim registrar a nossa volta pro Brasil e deixar aqui no canal. Curte, lembra de deixar seu joinha, de deixar seu comentário pra eu saber se vocês estão gostando. Obrigada por assistir até aqui. Te vejo na próxima, que é aqui no Egito, tá bom? Um beijo e tchau! 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 Tchau!